Gente, essa notícia chamou bastante atenção na internet, né, motorista fragado puxando o carro, será indiciado. O que acontece? Essa cena chamou bastante atenção na internet, né, um carro aí numa avenida puxando um cachorro aí pela corrente numa coleira, né, absurdo, né. Até passou, acho que hoje em dia, e a Ana Rickman até comentou sobre o caso, né. O que acontece aí? O homem do carro deu uma explicação meio estranha, né. Primeiro ele falou que o cachorro não é dele, que ele foi resgatar o cachorro, que o cachorro tinha fugido. E aí ele falou que ele tava arrastando o cachorro nessa situação, porque logo lá na frente, ali onde tinha um ponto de ônibus, ele ia colocar o cachorro pra dentro do carro. Sabe aquela história que não faz nenhum sentido? Por que ele não colocou o cachorro assim que ele pegou? Qual foi a necessidade real de colocar o cachorro nessa situação? E ele falou que tava chovendo também, mas tem um vídeo, e no vídeo não mostra chuva nenhuma. Então assim, provavelmente ele se atrapalhou inteiro na hora de dar essa explicação, né. Parece que o cachorro pode não ser dele, que deixa a história mais estranha ainda, né. Ele vai ser acusado por maus tratos, parece que a polícia já localizou o verdadeiro dono, né. Essa imagem, esse vídeo, correu a internet, né, deixou muita gente indignada, né, em colocar o cachorro nessa situação. Mas assim, é uma história muito estranha, né. Não faz sentido nenhum, né. Ele foi resgatar o cachorro, deixou o cachorro nessa situação, não colocou o cachorro dentro do carro. Assim que pegou, encontrou o cachorro, aí alegou que tava chovendo, mas no vídeo não tava chovendo. Falou que ia parar o carro próximo ao ponto de ônibus pra colocar o cachorro. Toda história estranha, toda história estranha, estranha. Até o delegado do caso achou estranho, né. Mas a notícia varreu a internet, né, e teve essa atualização. A notícia varreu a internet, né, e teve essa atualização.